Meus amigos, tudo bom? Luiz aqui para mais um vídeo nesse canal, seja bem-vindo. Se você é novo aqui, eu quero que você se inscreva, aqui embaixo tem um botão de inscrever-se, ative as notificações porque todos os dias tem vídeo aqui nesse canal. O fato é o seguinte, no vídeo de hoje eu quero falar sobre a censura que eu estou recebendo por parte do senhor Iago Peixoto e a sua assessoria jurídica. Eu sempre tenho falado aqui sobre esse mercado do PLR e eu uso algo bem apelativo para realmente chamar sua atenção e tratar a raiz do problema. Eu sempre falo que PLR é golpe, tem muita gente que fica chateada, não entende, mas eu faço isso para chamar sua atenção. E o fato é o seguinte, PLR não é golpe, é só um modelo. Eu compro os direitos para vender um produto, então eu compro o direito da marca Consul para reproduzir esse controle e vender esse controle. O modelo não tem problema nenhum, o problema são as pessoas que executam esse modelo e eu falo que boa parte das pessoas que fazem esse modelo, você deve abrir seus olhos porque elas não querem te ajudar, principalmente as que vendem mentorias e cursos para ensinar esse modelo. Para para pensar comigo, se ela encontrou a fórmula de ganhar o dinheiro, de fazer isso ser o negócio da vida dela, por que ela vai te vender a fórmula dela? Para para pensar nisso. E aqui eu vou te falar, o retorno, o ROI, retorno sobre investimento de mentorias, franquias de PLR e todas essas coisas é muito maior do que o lucro e o ganho que eles têm vendendo produtos digitais, e-books, essas coisas aí, os próprios PLRs. Então eles fazem isso para ganhar dinheiro, para botar dinheiro no bolso. O fato é o seguinte, amigos. Eu recebi uma notificação extrajudicial do YouTube derrubando dois vídeos onde eu falo do Iago Peixoto. E o que é que você fala, Guilherme? De acordo com os advogados do Iago Peixoto, eu fiz fake news, eu tratei de calúnia, difamação, várias coisas que são extremamente proibidas aqui na plataforma. E tanto na nossa vida privada. Eu não posso chegar e falar para uma pessoa, ó, tu é ladrão. Se eu não tiver prova disso, eu vou responder a um crime de injúria, né, difamação e todas essas coisas. Só que o fato é o seguinte, meus amigos. Eu fiz um vídeo fazendo um react do produto dele, assistindo a página de vendas, e eu deixei a minha opinião. E a minha opinião é minha opinião. A Constituição Federal, na Lei 5.250, de 1967, se eu não estou enganado, ela diz o seguinte, que é dada a liberdade de expressão a qualquer cidadão brasileiro por qualquer meio de expressar suas opiniões. Então, opinião não é crime, ainda. Pode ser que quando o pai do Brasil assumir, ele faça isso para regular a internet, a mídia e tudo mais. Mas hoje, opinião não é crime. E eu posso aqui ligar a câmera com o meu dinheiro, comprei meus equipamentos, na minha casa eu posso dar a minha opinião. Eu posso fazer isso. Você também pode dar a sua opinião. E eu dei minha opinião sobre o Iago Peixoto, suas mentorias, enfim, tudo que envolve ele. E eu li, inclusive, um depoimento de uma mulher, um desses vídeos, que perdeu 20 mil reais com um filho doente. Cara, uma situação triste. Ela pediu reembolso e ele não quis devolver. E essa é a história de milhares, né, ou de centenas de pessoas que compraram a mentoria dele e não gostaram. Pesquisa aí no Instagram, Iago Peixoto, vê se você sabe cadê ele. Ele sumiu, não botou a cara. Criaram um grupo de reembolso para todo mundo processar ele. Aí ele vem querer me calar. Tá de sacanagem. A gente vai aqui para a tela do meu computador, onde eu vou te mostrar os comentários das pessoas no vídeo. Nos vídeos que eu produzi dele, que foram dois vídeos. E eu quero deixar aqui um recado do advogado, do Iago, da sua família, enfim. Cara, por que esse medo? Por que tudo isso? Eu só sou um rapaz dando a minha opinião. Por que eu incomodo tanto você? Eu segui as políticas do YouTube. Eu posso fazer react, eu posso criar meus conteúdos aqui. Por que, cara, isso? Aparece, responde as pessoas, responde seus alunos. Responde as pessoas que você disse que quer tanto ajudar a mudar de vida. Através das suas fórmulas aí, através dos seus conhecimentos de marketing digital. Apareça, meu amigo. Você tá onde? As pessoas querem saber, elas estão ansiosas para saber cadê Iago Peixoto. Apareça. Mas agora a gente vai para a tela do meu computador, onde a gente vai ver o meu Instagram que eu postei lá, né? Eu não posso abrir o vídeo aqui porque ele foi derrubado. E se eu abrir o link, vai dar aqui como derrubado. Eu acho que a minha esposa me mandou aqui como que aparece. Só para eu mostrar para vocês rapidinho. Aqui, ó. Aparece assim, ó. Aí, esse conteúdo não está disponível nesse domínio de país devido ao mandato. Aí eu falei bem assim. Iago Peixoto, o título do vídeo é assim, ó. Iago Peixoto mentiu para seus alunos? Mentoria Iago Peixoto PLR. Esse foi o vídeo. Eu estou aqui no meu Instagram e meus amigos, eu preciso da sua ajuda. Eles querem derrubar o meu canal. Essa ordem judicial, ela pode sim fazer o meu canal cair. Aqui embaixo, eu vou deixar o canal de corte que eu criei. Tem um canal de corte onde eu posto short. Melhores momentos desse canal. Desse canal aqui. Então, se inscreve lá. Se esse canal cair, a gente começa de novo. Eu sei como crescer um canal no YouTube. Tá bom? Eu não tenho medo disso. Eu crio outro canal. Se derrubarem, eu crio de novo. Até porque o meu intuito aqui é expressar a minha opinião e ser eu. Eu de verdade não estou preocupado com o que as pessoas vão achar ou deixar de achar. Eu acredito que eu posso dar a minha opinião. Não é? E o fato é o seguinte. Vamos ver os stories aqui. Deixa eu voltar tudo. Recebi, eu postei aqui de manhã. Recebi uma ordem judicial que derrubou um vídeo do meu canal. Olá, Luiz Guilherme. O YouTube mandou para mim isso aqui. Recebemos uma ordem judicial relativamente... Está escrito relativamente aqui. Mas eu não sei se é a palavra correta. Relativamente ao conteúdo. Após revisão, bloqueamos a visualização do seguinte conteúdo no site do YouTube. Iago Peixoto mentiu para seus alunos? É uma pergunta. Mentoria Iago Peixoto. Recebi isso aqui junto com a ação que os advogados dele, do Iago, entraram junto ao Google. Só que eu não posso abrir aqui para você, porque aparece os dados do advogado. Como esse vídeo é um vídeo sem edição, não vou ter esse trabalho. Mas está aqui, ó. Vídeo bloqueado. Ordem judicial. Olá, Luiz Guilherme Pro. Eu. Aí, ó. Eu fiz uma ironia. Apontei para o nome dele e abri a lei aqui, ó. 5.250 de 1967. É livre a manifestação de pensamento. É o que eu faço aqui, tá? Explicando a história. Tem um gênio do PLR que estava vendendo franquias de PLR validado. O que é isso? É um produto. Ele dizia o seguinte. Que era um produto que ele já vendeu milhares de reais nesse produto. Ele já estava validado e que você só teria que rodar o tráfego. Você botar ali no gerenciador de anúncio o dinheiro e rodar que o produto ia vender e você ia ficar milionário. Basicamente era isso. E os alunos que compraram esse produto não ficaram satisfeitos porque não funcionava. Guilherme, você testou o produto? Você comprou a mentoria? Não. Mas quem comprou, alegou que não estava funcionando. Simples assim. E eu trouxe isso. Para o canal. Fiz um react sobre a página de vendas do curso dele e li os comentários dos alunos. Estou sendo acusado de conteúdo difamatório, fake news e diversas outras coisas. Em resumo, estou sendo censurado de expressar minha opinião. E é isso que está acontecendo. Inclusive, eu posso perder o meu canal por fake news. Aí vamos lá. Vamos ver os comentários do vídeo em questão. Vou ter uma enquetezinha aqui. Eu postei recente. Está com 20 minutos. Por isso que está com visualização baixa aqui. Vamos ler aqui os comentários do vídeo que está censurado, mas eu tenho os prints guardados. Por isso que eu falo para vocês. Tudo que você posta aqui de comentário, eu guardo, seja positivo ou negativo. Os positivos eu guardo para me motivar. Então, muito obrigado por você que comenta aqui. Por favor, continue comentando. Porque quanto mais você comenta, o YouTube entrega os meus vídeos. Dê um like. Interaja no vídeo. Tem muita gente que vê o vídeo com recorrência, mas não toma uma ação. Quando você toma uma ação aí do outro lado, você me ajuda. Se você gosta do meu conteúdo, se você gosta das coisas que eu faço, me ajude fazendo isso. Eu não fico te indicando o produto aqui. Tem dois links já afiliados na descrição. Mas em nenhum momento nos vídeos você vê eu falando para você comprar. Se você quiser, você vai lá e compra. Porque funcionou comigo. E se você seguir, pode funcionar com você. Mas se você quiser me ajudar, faça isso. Compartilhe. Comente aqui, por gentileza. A Tati disse aqui. Quem souber o paradeiro do Iago Peixoto, favor me avisar. Ele também me lesou. Aí o cara escreveu aqui, o Denilson Alves. Não vale nada. Não indico para ninguém. Tive o maior prejuízo da minha vida. A Gabriela Pereira disse o seguinte. Fui uma das vítimas. Não caiam nessa história ou vão ter um prejuízo grande. Aí eu botei. Que tristeza. Ela disse aqui. Perdi 12 mil e ele não quer me devolver. E vou te falar uma coisa. É muito fácil. Tem grupo no WhatsApp de reembolso. De pessoas com provas. Que depositaram dinheiro. Que realmente não funciona. Cuidado, né? Gabriela Pereira disse o seguinte. Vamos conversar? Também passei por isso. Tem um grupo se reunindo para tentar o reembolso. Aí o Janilson disse o seguinte. Fui roubado por esse bandido. Se... No caso aqui não sou eu que estou comentando de informação. São os próprios alunos. Eu só sou um intermediário aqui. Né? Então se você quiser reclamar. Vai reclamar lá com o Janilson. E se ele tiver como provar. Que ele foi roubado. Que vai ter que pagar a você, Iago. Aqui, ó. Quem souber o paradeiro do Iago Peixoto me avisa. Ele também me lesou. Parabéns pelo vídeo, mano. Eu fui uma das pessoas que me lasquei com essa mentoria. Minha noiva, que é gestora de tráfego, tentou várias estratégias e não rolou. Tentamos de todas as formas. Prestes a casar. Me conformei com a perda do dinheiro. E toquei a vida. E fui caminhando. Eu não estou conseguindo ler porque está embaçado aqui. Aí eu falei há 16 minutos que estava gravando esse vídeo. Aí, ó. Se você vier aqui, ó. Iago Peixoto. Faz tempo que ele não posta nada aqui. Para ver se os links dele estão funcionando. Pulso Grátis, Renanão Estratégica, Mentoria de um Mês, Consultoria de um Mês. Está aqui, ó. Os produtos dele. Não sei se ele continua vendendo. Mas que ele sumiu, ele sumiu. Que não responde ninguém. Então, eu quero que você me diga. Aí, do outro lado, você que está me assistindo. Isso é justo? É justo o que estão fazendo comigo? Tentar me censurar? Tentar derrubar o meu canal? Qual o medo? O que eu fiz demais? Eu quero que me aponte. Poxa, Guilherme. Não. Você cometeu uma coisa muito grave aqui. Que se eu tiver que me retratar perante a lei, perante ao Iago, eu me retrato. Agora, a minha opinião sobre PLR e sobre as pessoas do meio não vai mudar, não. Então, a minha opinião não vai mudar. Se eu falei algo que eu tenha que me retratar, que eu input algo a alguém, aí eu me retrato. Perante a lei, isso é legal. Agora, a minha opinião não vai mudar. É isso e acabou. Então, eu preciso falar isso para você. Estou todo amarrotado aqui. Decidi gravar esse vídeo em cima da hora que eu estava fazendo outras coisas. Não ia gravar vídeos hoje, principalmente nesse horário aqui. Mas é isso, meus amigos. Por favor, vou deixar o link aqui do meu canal de corte. Se inscreva. Se você buscar pelo meu canal e ele não aparecer mais, pode ter sido que caiu. Então, se inscreve no canal de corte lá. Me ajuda. Está com 500 inscritos. Vamos tentar chegar pelo menos aos 1.000 inscritos. Para depois eu tentar bater as horas ali. Para a gente monetizar outro canal e dar continuidade. Porque canais que não são monetizados no YouTube, eles não têm um alcance. Eles não têm entrega. Então, meu canal com 14.000 seguidores. Já é um pouco difícil do YouTube entregar os vídeos. Imagina um canal de 500. Mas, é a vida. Se eles derrubarem, a gente começa de novo. Esse é o fato. Tá? Estou aqui para deixar a minha opinião. Deixar esclarecimento sobre esse vídeo. Que Deus me abençoe, me ilumine, me guarde, guarde minha família. De todo e qualquer mal. Que qualquer pessoa do mal tente fazer contra a minha vida. Eu sou blindado e protegido pelo sangue de Jesus Cristo. Aqui no Amazonas. Graças a Deus. Eu tenho muitos conhecidos. Que podem me ajudar. Então, me calar não vai. Me calar não vai. Eu estou muito tranquilo. Estou com uma paz no meu coração muito grande. Eu tenho produzido esses conteúdos aqui de coração. Tenho gostado pra caramba. Então, não vai ser ordem judicial. Derrubada de canal. Que vai calar a minha voz. Tá bom? Um beijo no coração de vocês. Se inscreve no outro canal. Expliquei a situação. Até o próximo vídeo. Valeu. Ah, ah, calma aí. Sabe o canal Market Digital? Aquele canal lá do Jameson. Que é só... É um canal Dark. Dark, entre aspas, né? Ele fez um vídeo hoje falando dos que estão aplicando o golpe de nome dele. E ele me citou no vídeo dele lá. Obrigado, Jameson. Tamo junto. Você é o cara. É só o começo.